Bom vim aqui no meu canal. Meu nome é Xavier e se você não conhece ainda, eu sou um compositor de Aruba. Wancho, dá-lhe entro pra mim! Bom vim aqui na e-vídeo seri aqui. Assim é chamada Música de Aruba. A série aqui é uma iniciativa para educar o músico e o povo em geral sobre a música de Aruba. Em cada episódio, nós queremos um estilo de gênero de música de Aruba. E nós vamos fazer sobre a origem de G e elementos com características de G. E depois nós vamos trazer mais uma composição miniatura do estilo para aplicar a teoria e demonstrar conhecimento que acabamos de dizer. Mas para o momento que nós chegamos, nós vamos trazer um tiki de história de Aruba para nós compreender mais melhor de uma natureza e estilo de gênero de Aruba. E com o desenvolvimento com o desenvolvimento social, cultural e político de paz em Aruba. Nesse episódio aqui, nós vamos trazer um papel sobre o seguinte. História com o artigo de Aruba. Música de ameríndio. Música de africano. Música europeia de antelhas. Música de africano. com um papel importante na formação de nossa história, e também nos vai mencionar outro país e o fogo sempre fica em Aruba. História de Aruba começa com o ameríndio. Não tem muito conhecimento disso, mas não tem uma ortografia. O que não sabe disso é bem para a informação que é um fósil que conhece e documento que escreveu de colonistas europeus. O histórico do Museu Arqueológico de Aruba é parte da nossa história ameríndia de três períodos. Este é o período pré-cerâmico, que começou em 2.500 p.C. e acabou em 1.000 anos de domínio. Período cerâmico, que foi entre 900 anos de domínio e 1.500 anos de domínio. E o período histórico ameríndio, que começou em 1.500 anos de domínio e acabou em 1.800 anos de domínio. Em 1.400 anos de domínio, Alonso de Ojeda e Amerigo Vespucci, dois colonistas espanhóis, encontraram Aruba, Corsau e Boneiro. Em 1.500 anos de domínio e 1.000 anos de domínio, que significa 1.000 anos de domínio. Aruba não tem esclavidade em uma escala grande de forma conhecida em outra isla. Por causa da esclavidade, maldade e guerra, Aruba foi da vida humana entre 1515 e 1527. No ano de 1527, um grupo de dois ameríndios se tornou em Aruba, mas não se lembrou do que eles estão em Aruba para mim. O grupo de dois ameríndios se tornou em Venezuela também. Agora é o momento de se tornou em conjunto com os Espanhóis, ajudando as três bestias no rancho. Entre 1618 e 1648, a Holanda teve uma guerra com a Espanha e durante a guerra aqui, Holanda teve uma obra de Aruba. No ano de 1636. Enquanto Aruba estava na colônia de Holanda, no momento em que o Espanhol achou o idioma mais popular em Aruba. Até a segunda metade do século XVIII. No ano de 1777, Holanda teve uma primeira esclavidade africana em Aruba. Entre 1816 e 1816, Aruba teve um mando de Inglaterra, e teve uma guerra durante a guerra de Napoleão. No ano de 1863, o rei Willem III de Holanda teve uma abelhação sobre a esclavidade. Entre 1815 e 1954, Aruba também se tornou parte da colônia de Corsal e Dependências. E depois, ela se tornou parte da antiga holandesa. No ano de 1927, a refineria que se chama Lago abre na Aruba e não contribui na Aruba sua economia até o ano de 1986. Lago trouxe vários imigrantes, entre outros, fora de Trinidad, para trazer a refineria. A situação política dentro da colônia de Corsal e Dependências está assim que Aruba não tem roupa de biça. A Holanda está mandando Aruba via Corsal. Para o motivo que Aruba brinca a separação, Henny Eimann está prometendo que manda um partido político na Aruba, e depois, no ano de 1847, que Aruba conseguiu começar uma moção para dar uma Aruba, mais autonomia, e assina Antias a bem na existência no ano de 1954. Aruba forma parte de Antias holandês entre 1954 e 1986. agora que ela sai e arranha seu status à parte. Durante o tempo de Antias, a isla não tem que ter ministro de um parlamento de Antias, mas o assento não tem que partir de uma maneira inigual. mas o motivo é que Aruba segue a luta para a independência. No ano de 1983, Beatiko Cruz conseguiu um acordo com a Holanda para Aruba começar sua camisa para a independência. E no ano de 1986, Aruba arranha seu status à parte. Lastimamente, Beatiko Cruz morreu durante um acidente, para mim, que ela meira que Aruba ganha seu status à parte. Aruba fez um acordo com a Holanda, que ela segue para melhorar sua economia, mas, depois de tempo, ela pode virar um país independente. Mas, depois do falecimento de Beatiko Cruz, e o cerramento de lago, e o problema não financeiro com a Binicuni, o acordo decidiu para parar o processo de independência para um tempo indefinido. No ano de 1995, a cancelar o processo de independência, que é a opção para começar de novo na seguinte referenda. Deste câmbio aqui, Aruba está formando parte do Reino Holandês como um país autônomo de Idia de Aue. Abertura Atualmente, não há evidência que eu sugere, que o americano não, de um período pré-cerâmico e cerâmico na Aruba que tem música, e com a zona. E o americano não tem nem ortografia de uma língua, guarda um sistema de notação musical. E o Espanhol, com a colonização de Aruba, não escreveu sobre uma cultura. Para o que trata o americano de tempo histórico americano, Célia Till explica que tem uma coleção de instrumentos para trazer música. Eu explico mais sobre isso aqui. A curiosidade de ver com a música americana na maior zona, eu decidi procurar a música americana no país do Bicendário de Aruba. Histórico do Museu Arqueológico de Aruba, e, por isso, que o americano de Aruba tem uma família de Aruba que origina para o rio de Orinoco. E, por isso aqui, eu busco a tribo do Bicendário de Orinoco na Venezuela e na Colômbia. Outro motivo para os dois países aqui, é que, segundo a gente tem rancho, Aruba tem uma ruta de comercio entre Aruba e a provincia de Guajira, qual está a queda entre Colômbia e Venezuela. Significando que o intercâmbio cultural também se passa entre o país e o lugar aqui. Outro tribo americano que eu vou observar é Inca, no Peru. O motivo para isso aqui é para sobre que Aruba tem dia de hoje se celebra no dia de São João. Uma celebração de sombra solstice que é uma missa católica adotada para o americano e no Peru também tem uma celebração de sombra solstice. É um dia Inca que se chama Inti Raima. Depois de analisar um par de músicas de o país aqui, me chega na seguinte conclusão. Generalmente, nos preocupa com a música americana de o lugar aqui tão simples de ritmo. A música é muito monofônica e, ocasionalmente, implementar a harmonia de duas vozes. Outro com isso aqui, me observa que não tem uso de escala pentatônica e hexatônica. Mas eu vou deixar mais detalhes sobre isso no próximo vídeo. Para o que trata o instrumento, nós precisamos de informação de Esaqui do e-book de tambor artesanal tradicional de Aruba, escrito por Celia Till. Celia explica que o americano de Aruba só tem o instrumento de maneira clave, do Rio, Calcó e Huicharon de Calabás. E para mim, africano, que chega a Aruba chega com esclave, de captividade holandesa durante a ano de 1777. Não tenho muita informação sobre esse grupo aqui, mas a maneira que nós podemos observar, o que acontece hoje em uma outra isla que não tem muita música e cultura, que não tem muita música e cultura, que não tem muita chance, que não tem um instrumento de maneira de fazer em um país de origem. Em várias islas do Caribe, tem uma prohibição para trazer tambor ou fazer uma festa de tambor. O motivo para a provisão aqui de uma banda, o pastor católico, tem que ver como um ritual satânico. E na outra banda, o domínio de Católico, tem que ter medo que não tem que usar o tambor aqui para comunicar com o outro. Assim, não tem que ter medo de haver um monte de revolta contra ele. Na Aruba, nós notamos que tem uma prohibição assim aqui. Tambor na Aruba, a morrer dor de falta de interesse e preservação. Está somente um par de gênero de tambor a sobreviver tempo. Um de não está em tumba, com o acordo mesclar de música europeia, e outro está em dande. Tem somente uma família na Aruba com a preservar a música de tambor. Está em família de Vicente Rás. A não a preservar quatro gênero de tambor, como está em silla, punda, cantiga de viento, e o dande de tambor. Música Actualmente, nós não sabemos exatamente a que tempo e com a música europeia a introduzir na Aruba. Mas, eu gostaria de agradecer que é uma pessoa muito interessante. Eu conheci que a pessoa é uma pessoa de música na Aruba. Durante o filmamento do vídeo aqui, eu estou com o nome de Sean Xixi Rodrigues, com, possivelmente, uma pessoa de piano e música na Aruba e na Aruba. Mas, eu tenho conseguido investigá-lo aqui, e talvez, no futuro, eu vou trazer um outro vídeo sobre isso aqui. Um dia é um irmão que eu conheci na Aruba para música da Fr. Alexios. Ela contribuiu na e-book Nostra Canta, qual é uma coleção de música na folclore de gente antiga de anos anterior. A primeira pessoa da antiga de música europeia é o senhor Jean Gerard Palm. Ela é a primeira pessoa antiga que compõe música antiga. Ela nasceu na ano de 1831, e ela vive até o ano de 1906, na Corsoff. Atualmente, eu não conheci como ela chega na sua conhecimento de música, mas eu também conheci como ela é um grande contribuidor na E-Wals antiga. Air Provence e Jaila Noita explica que Jean Gerard Palm e um grupo de seus colegas junto a Cria e Wals antiga. No próximo vídeo sobre o Wals, eu vou explicar mais em detalhes como isso aconteceu. Outra pessoa importante para mencionar é Horácio Sprock. Na 1880, Horácio abai venezuela, e ainda ele encontra um carro de orgel e a pessoa que a traje ele para Milão. Durante o ano de vendedores, ela traz uma caixa de orgel na Corsoff e depois na Aruba. E no ano de 1898, ela traz sua mesma caixa. Ela vira o trajador e mantenedor de a caixa de antiga até a hora que ela vai ser. E depois, o Rufo Weaver toma uma obra de trabalho aí. E depois de Rufo Weaver, está muito bom. Até dia já. É tempo que ele é um instrumento aqui, que é o outro mirar como uma maneira para preservar a música de tempo. Na Aruba, é música que é europeia com a que chega de a ordem integrar. Essa é a vals, mazurka e polka. Por falta de informação, nós sugerimos que não a ordem introduzida na Aruba do Horácio Sprock e sua carne. A Cidade de Aruba O bom é chegar na última secção do episódio aqui. A maioria das músicas de Aruba, sem notação, deve adaptar ou integrar para a música de Aruba. Começando com a tumba, que deve se misturar com a música europeia. A vals, mazurka e polka, que deve se misturar com o ritmo africano e também que arranha sua harmonia para influência europeia. A Aruba, sua música em geral, é a música com a ordem trece de Afô e a ordem adaptar e integrar a tecnologia. A Aruba também conhece a música de Joropo, que é uma mistura de música ameríndia de Sud-America, mistura com a música de Espanhol. Eu prometo a ordem trece na Aruba. A Aruba também conhece a música de Calypso, que é um gênero de música com a origem da Trinidade, onde os africanos foram, durante a proibição de tambor. Quando a proibição, eles começam a bateria de petróleo para a refineria, e assim criam a pen. Então, com a pen da Calypso, a uma. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Estilpan e Calypso na Aruba durante esse trabalho de lago. Obrigado pela tecnologia, nós fazemos desenvolver outro gênero de música de exterior na Aruba também. Por exemplo de Asakita, Rock, Pop, Salsa, Merengue, Bailável e Ritmo Combinado. Me quero dar um bom danque para um bom paciente e para ver o vídeo full. Eu vou dar um bom danque para 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 um bom danque. Eu espero que vocês não fizem algo novo sobre nossa história de Aruba. Outro semana eu vou apresentar o próximo vídeo. De um vídeo aqui nós vamos focar mais sobre um gênero. Nós vamos falar sobre o origem do gênero. Nós vamos falar sobre quais são os blocos de construção do gênero, quais são as fundações do gênero. Quais são as características do gênero. E depois nós vamos fazer uma composição miniatura para desenvolver nosso conhecimento de teorias atrás do gênero. Outro vídeo aqui. É muito bom ter um vídeo com algumas coisas sobre nossa história, Com o que eu vou chamar do gênero, ou onde eu vou falar sobre o gênero. Então ao invés, pelo favor, contácte-me em meu e-mail aqui. E me mande um bom danque para qualquer um bom danque para continuar a minuta, para continuar a minuta e para desenvolver meu conhecimento de nossa história. Também desejo para um dia Aruba por ti seu mesmo book sobre a história musical de Aruba e Dordi está aqui fazendo minha pesquisa de um campo aqui. Outra coisa mais, se vocês gostam do vídeo aqui e não gostam de apoiar o projeto aqui, por favor, like, share e subscrever para mais pessoas que chegam no vídeo aqui para seguir e educar os meus amigos, minha história. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a minha espera de tocar o bolso de semana. Até depois!